Música 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 Boenas galera, tudo tranquilo? Hoje eu estou na praça de Encantado Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul olha o tamanho das árvores que tem aqui aqui é um parco todo ano antes do Natal tem a participação de mais de 5 mil pessoas aqui aí distribuem sorvete refrigerante picolé mais de 12 mil mais de 12 mil picolé distribuído então aqui nesta praça todo ano no começo de dezembro sai a grande festa como falei distribuído aqui então mais de 12 mil picolé aqui fora o sorvete refri e cachorros quentes também tudo 100% grátis vale a pena vir conhecer aqui olha o tamanho desta árvore aí é uma cidade encantada mesmo ali tem uns bichinhos tudo bem tudo bem quer dar uma conferida no canal lá é canal do morceguinho tudo bem valeu o tamanho da árvore aqui esta árvore aqui é uma figueira ali já é palmeiras show de vídeo galera olha que palmeiras bacana aí lá do outro lado tem montanha lá também então aqui é o grande palco onde é que fazem apresentação todo ano em dezembro eu já participei aqui três vezes tudo grátis aqui a festa muito bom mas olha o tamanho das árvores que tem aí a praça aqui eu acho que tem 90 anos por aí será que é da flor isso aqui o Lola da flor isso aqui olha morceguinho essa turma aí é da família estão aí tomando chimera o que é que tu tá fazendo ali que que é isso aí que que é isso aí é isso aí é isso aí galera estou encerrando por aqui este vídeo e voltarei na próxima aventura que então estou na cidade encantadense aqui um pouco do partezinha do centro parte do centro começa ali centro da cidade de encantado começa aí vai até onde termina valeu galera até a próxima aventura tchau